O roubo aconteceu na tarde desta sexta-feira. Vítima de 33 anos de idade, é ex-aluno da Pai e é deficiente físico. Ele estava na casa da mãe quando resolveu ir para a casa do pai com quem ele mora. Parou nesta praça para descansar um pouco, porque ele tem dificuldade para andar. Ele sentou neste banco aqui. Quando, segundo ele, o ladrão chegou por trás, o agarrou, enfiou a mão em seu bolso e, através de ameaça, roubou seu aparelho de celular. Essa praça fica bem pertinho do primeiro distrito de polícia aqui do bairro Alto. Ele se dirigiu até a delegacia quando os investigadores colocaram essa vítima dentro do carro e saíram às buscas aí do ladrão. O ladrão foi encontrado no campo de bótia que fica na matinha do bosque, na rua Otônio Correia, um local já bem distante de onde nós estamos. O ladrão foi localizado pelos investigadores de polícia aqui do primeiro DP. Foi reconhecido pela vítima. O aparelho de celular que foi roubado estava com o ladrão. Para nossa surpresa, esse ladrão que já tem passagem por roubo, furto e também tráfico de entorpecente, pelo menos tráfico de entorpecente e furto, ele quis falar com a nossa reportagem e quis dar uma declaração. Acompanhe o que ele disse. Como que é seu nome? Cláber Fernando Teodoro. Eu quero dar um depoimento aí meu, certo? Sobre um imprevisto que aconteceu comigo aí, que aconteceu com o cara lá, certo? Mas é o seguinte, eu não sabia que o cara era deficiente. Se eu soubesse que ele era deficiente, eu não ia fazer isso com ele, não. Mas a gente é falha, todo mundo erra, certo? Então eu queria pedir desculpa aí, certo? Estou sendo preso, sim. Isso daí eu garanto. Isso daí eu garanto. Eu sei que eu vou ser preso. Mas eu não sabia que o cara era deficiente, não. Mas se eu soubesse disso, eu não ia fazer mais isso, não. Entendeu? Eu não ia fazer isso com ele. Mas eu pensei que o cara era normal. Eu estou fazendo isso porque eu preciso disso aí. Eu estou na rua. Estou morando na rua. Estou e minha mulher na rua. Entendeu? Mas eu não precisava disso aí, não. Não custava nada. Eu procurava um serviço, tudo. Mas eu procuro serviço, eu não acho. Certo? Mas e aí? Admito o meu erro, sim. Entendeu? Fui eu, sim. Certo? Mas eu não sabia que o cara era deficiente. Boa tarde a todos.